Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, o Rodrigo Vaz falando, um prazerzaço ter você aqui assistindo o meu vídeo. Pra você que é novo no canal e tá chegando agora, já deixa aquele like no vídeo, já se inscreve no canal, não custa nada, cara, e me ajuda demais. Marca o sininho de notificações pra você receber avisos sobre novos vídeos. Temos hoje aqui, galera, um unboxing um pouco diferente, diferente que eu digo porque não tem muito a ver com o conteúdo que eu costumo trazer aqui no canal, que é de smartphones chineses importados. Temos aqui um barbeador elétrico da marca Flyco. Esse barbeador foi enviado pra mim como presente lá pela loja Gearbest. A consultora mandou, falou assim, pô Rodrigo, posso te mandar um barbeador elétrico? Falei, pode. Ela, mas você faz o vídeo? Falei, pô, faço. Como é que eu vou fazer um vídeo de um barbeador elétrico? Falei, ah, só abrir e mostrar o produto. Então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer mais do que isso. Eu vou mostrar o produto e eu vou mostrar pra vocês eu me barbeando utilizando ele, beleza? Então vamos abrir aqui agora e vamos dar uma conferida. Eu acredito que seja um produto novo porque tem poucos vídeos falando sobre ele na internet, Poucos reviews e acho que é mais uma campanha realmente pra promocionar, pra divulgar o produto, né? Pra que as pessoas possam passar a conhecer ele. O que eu sei dele é que ele é a prova d'água. Ele tem uma base de carregamento pra você carregar ele. Carregamento rápido, em torno de uma hora você carrega a bateria toda. Tá aí o modelo FS375EU. Flyco Electric Shaver. Legal, legal. Vamos abrir aqui a caixinha e dar uma conferida na qualidade do bicho. Aí eu falei pra consultora, né? Por que eu? Por que mandar pra mim? Ela falou assim, ah, eu sei que você tem barba. Falei, pô, mas e aí? Vou ter que tirar a barba? Ela falou, ah, não custa, né? Depois nasce de novo. Falei, tá bom, então vamos fazer, né? Realmente não custa. Barba ainda não vale nada, né? Cabelo tem gente que vende aí, mas barba eu nunca vi não. Bom, tá aí, ó, uma caixinha bonita. Sistema inteligente. Aqui, ó, a prova d'água pra você lavar ele. Três lâminas flutuantes. Aqui ele tem um visor onde mostra o percentual de bateria. Aqui ele avisa, ele manda uma notificação avisando que tá acabando a bateria. Ele mostra também se pode molhar ele naquele momento ou não. Se ele tá travado, se ele tá aberto. Uma bateria de 800 mAh. Carga rápida de uma hora. Ele vem com um carregador, um cabinho. A base, como eu falei pra vocês. Um estojo pra viagem. Tá vendo? Muito legal, hein? Bacana. Vamos abrir ele aqui agora. Aqui dentro mais nada. Colocar a caixinha de lado. Aqui o manualzinho. O manual dele é multilinguagem também, tá? Inglês, dinamarquês, francês, italiano, espanhol. Aqui a gente tem a base carregadora dele, tá vendo? Olha, pelo menos qualidade tá aparecendo, hein? Tá aparentando ter uma boa qualidade o produto. Carregador dele. E aqui o estojo. O estojinho emborrachado. Rígido. Parece uma case de óculos. Sabe qual é aquela de óculos? Que ela é rígida pra não dobrar. Pra não quebrar o óculos. Tá aí, bicho bonito, hein? Na caixa é só isso, tá, gente? Tem uma escovinha aqui. Pra você fazer a limpeza do seu equipamento. Deixa eu tirar ela daqui pra facilitar o vídeo. Rapaz. Bonito o bicho é, hein? Bonito ele é. Aqui ele tem essa proteção. Então, pras lâminas. Vendo aqui, ó. As três se adaptam juntas. Individualmente. Ou juntas. Aqui o power. Aqui atrás. Ele tem essa laminazinha. Que é pra você fazer a costeleta. Pra parar a costeleta. Bonito, hein? Cara, gostei. Eu não tenho o hábito de usar barbeador, não. Eu uso a lâmina tradicional mesmo. Mas vou passar a usar. Se for bom, vou passar a usar. Isso aqui tudo é lavável, tá? Você pode jogar água aqui. Tranquilo nele. Aqui e aqui. Primeiro você passa a escovinha pra limpar. Depois você joga a água. Eu vou fazer o teste lá. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se ele tá com bateria. Ele tá travado, ó. Ah, ele falou assim. Pressione três segundos, tá vendo? Pra desbloquear. Olha lá. Já iniciou. Ele não corta realmente nada, assim, da tua mão, da tua pele, né? Você pode passar aqui o que você quiser. Tá com cinquenta por cento de bateria. Cinquenta e três. Ah, não. Cinquenta e três minutos pra acabar a bateria. Legal. Bom, vamos lá fazer o teste então, né? Vamos testar utilizando ele. Vou fazer esse sacrifício de cortar minha barba fora. Mas vale a pena. Gostei do produto, hein? Qualidade muito boa. Acabamento dele. Material utilizado. A construção. Muito show mesmo. Muito show mesmo. Vamos testar ele lá e eu já volto aqui novamente depois. Bom, galera. Tá aqui o equipamento. Vamos ligar ele e vamos fazer um teste pra vocês. A barba tá média aqui. Eu gosto da barba assim mal feita. Eu não gosto de botar ela lisinha e tal, aquela coisa. Eu gosto de deixá-la assim. Mas vamos fazer o teste aqui. Vamos ligar ele e vamos retirar aqui, hein? Vamos lá. Bom, galera. Acabei aqui de fazer esse lado só. Ainda tem algumas falhasinhas aqui pra fazer, pra melhorar. Mas ele, o que eu acho legal é que suja muito pouco. Caiu pouquíssimo pelo aqui. Quase nada. Quase nada. É uma coisa mais higiênica, mais limpa. Então, assim, você pega o barbeador. Tem até o barbeador aqui, ó. Você faz e bate tudo dentro da pia também. Enfim, não muda muito. Mas, realmente, achei interessante. Gostei da proposta. A minha pele, ela é alérgica, né? Então, quando eu pego uma gilete, uma lâmina, eu fico com isso aqui tudo empolado, tudo empelotado. Aqui, pra mim, por enquanto, tá tranquilo. Não teve nenhum tipo de reação. Não machuca, não belisca, nada. Passa normal. Eu nunca tinha utilizado o barbeador elétrico. Mas, gostei. Achei bacana que é a proposta. Durante o barbear, eu utilizei essa lâmina aqui pra fazer a costeleta. Ficou legal. Ficou certinho. Alinhadinha. E isso aqui você pode utilizar também pro corpo. Quem gosta de depilar o corpo, eu, às vezes, também raspo aqui tudo. Você pode pegar ela e passar normal pro peito, na barriga, enfim. No braço. Tem gente que depilou o braço. Eu nunca depilhei o braço, mas tem gente que depilou o braço. Você pode usar ela também pra raspar, depilar, tudo que você quiser aí, né? Bom, galera, tá aqui o barbeador. Eu vou agora abrir aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Pelo ficar todo acumulado aqui dentro, ó. Tá vendo? Aí eu vou, ó. Viro ele aqui. Uso a escovinha dele pra poder limpar. Tirar o excesso. E agora eu posso abrir a água aqui. Tranquilo. Aqui ele é todo protegido, tá vendo? Por dentro. Não interfere em nada. Eu vou abrir a lâmina. Eu vou abrir a lâmina. Vou limpar também. Maravilha. Novinho. Folha de novo. Perfeito. Beleza? Bom, galera. Acabei de voltar aqui, ó. Do banheiro. Ele tá todo molhado aqui ainda. Mas vocês podem ver, ó. Vou tentar botar aqui com a luz. Ele tá limpinho. Retirou tudo. Ele é todo protegido aqui por dentro. Nada. Não entra água nenhuma no circuito dele. Aqui a gente depois seca ele melhor. Coloca aí. Você se interessou pelo produto. Acho que ele tá custando agora 145 reais. Se eu não me engano, tem até um cupom de desconto pra ele. Eu vou deixar pra vocês. Vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Mas foi isso, galera. Vídeozinho diferente. Conteúdo diferente aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E vou mandar minhas fotos de barba feita lá pra consultora da GearBest. Perguntar se ficou bom. Tamo junto, galera. Valeu. Fica com Deus aí. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.